Fala meninas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, mais três customizações básicas, três transformações super fáceis pra gente dar aquela otimizada nas nossas peças de frio, nas nossas blusas agora pro inverno, pros dias mais fresquinhos que estão chegando. Ideias todas pensadas e feitas com muito carinho, são ideias muito simples hoje que todo mundo consegue fazer. É só pra dar um up mesmo, uma otimizada em cada uma dessas peças que estavam mais simplesinhas paradas no nosso guarda-roupa. Pra quem tá chegando agora por aqui, no Instagram é arroba carol, nina martins, minhas redes sociais são essas e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá, passo a passo! Bom, aqui tá minha primeira blusa de inverno, ela é daquelas tricôzinhos, tá? Daqueles tricôzinhos que se você fizer de qualquer jeito acaba desmanchando. Então, olha só, a manga dela fica curta em mim, então por isso que eu vou mexer aqui no punho fica muito justo. Então, eu vou marcar o seguinte, ó, a partir da costura ali da cava, da junção da manga com o corpo, eu vou cortar mais ou menos três dedinhos. Olha só, desse jeitinho aqui. Porém, o tricô ou qualquer malha desse tipo, vocês sabem que ele começa a se desfiar, começa a se desfazer, né? Porque geralmente é ponto corrente, né? Então, se você só cortar ele começa a se desmanchar. Então, o que você vai fazer? Você vai passar costura reta, de preferência duas costuras, acima da onde você quer que fique o acabamento. E aí, a partir disso, sim, você começa a desmanchar tudo que tiver que sair, olha só, passando na máquina, pra depois você poder desmanchar sem que ele se desfaça por inteiro. Então, aqui, ó, já tá costuradinho, já tá com uma costura. É que por ser da mesma cor, não dá pra parecer muito, né? Mas já tá com a costura, passei duas vezes. Daí, você vem e tira todo o excesso, tudo aquilo que sairia naturalmente, né? Conforme você fosse usando. Você força e tira todo esse excesso, até que vai chegar uma hora que ela vai parar de desmanchar, porque ela vai encontrar a costura que você passou. E ficou desse jeitinho aqui, ó, ali ainda tem uma partezinha. Mas fica desse jeito aqui, com acabamento bonitinho e sem desmanchar. Próxima peça é uma blusa que eu já, inclusive, mexi com vocês. Eu encurtei ela um pouquinho por conta de uma mancha. E agora eu vou dar uma decorada nela. Você pode pegar qualquer objeto no formato que você queira. ou uma tampa redonda. Aí eu vou pegar esse meu porta-joias aqui, a base dela de dentro, que é no formato de coração. E aí, com a caneta posca, ou qualquer caneta pra tecido da Acrilex, ou qualquer coisa parecida, tinta, inclusive, você faz todo o contorno. Vai, preenche bastante. E aí, depois de preencher, você vem e escolhe o lugar que você quer começar e começa a carimbar. Eu comecei aqui pelo meio. No início ficou um pouquinho clarinho, mas depois eu reforcei a tinta no meu carimbo improvisado e reforcei. E aí, pra finalizar, se você preferir, você pode vir direto com a caneta e dar uns pontinhos a mais. Mas é legal você fazer com alguma coisa de base pra carimbo, pra sair todos no mesmo formato. Minha terceira e última peça é essa blusa aqui, também um pulloverzinho simplesinho, daqueles bem confortáveis. Eu vou usar essas pérolas no formato de arroz. Com agulha e linha, eu venho e arremato, dou um nozinho aqui no primeiro, no meio, né? Onde vai minha primeira perlazinha. E aí, eu começo a bordar. Eu vou fazer como se fosse V. Como se fosse um V ao lado do outro. Por todo o contorno da gola. Você pode fazer bordando, inclusive, com o ponto atrás. Que assim, ela não escorrega, o bordado não fica repuxando. Com esse ponto atrás, geralmente ele trava o bordado. E fiz um ponto... E fiz o bordadinho em todo o contorno da gola, só na frente, pra não ficar prendendo no cabelo, já que é o único lugar que aparece mesmo. Mas se o seu cabelo for curto, você pode fazer no contorno total. Um charmezinho que já deu outra cara na minha blusa. E olha só como ficou delicadinho o ponto do lado de dentro. E aí, o que vocês acharam? Muito fáceis, não são? Do jeitinho que a gente tinha falado, que todo mundo consegue. Mesmo a questão aqui do bordadinho, é só colocar uma linha na agulha, fio duplo, dá um nozinho na ponta, e vai de pontinho em pontinho, de pérola em pérola, que vocês conseguem. Mesmo pra quem nunca fez nenhum tipo de bordado, é muito fácil mesmo, tá? E as outras peças também. A questão da de tricô, que a gente tem que travar antes de desfiar, antes de cortar uma peça, tem que travar com outra costura, os dois dedinhos antes, mais ou menos, do comprimento que você quer que fique, pra não ficar desfiando. E a outra peça, é só deixar a criatividade solta, e decorar do jeito que você preferir. Enfim, como sempre falo, foram feitas com muito carinho, eu espero de coração que tenham gostado. Gostando, e pensar como é que funciona? Dá um cutucãozinho aqui embaixo, pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal, se vai chegando agora por aqui, e não deixe de colocar nos comentários tudo aquilo que você gosta de ver, tudo aquilo que você quer ver, não deixe de se inscrever no canal, e se juntar com a gente, fazer parte dessa nossa grande família. Beijo, beijo grande, e até mais.